Olá! Que tal? Eu sou Cecília. Eu sou o Tony. E hoje vamos falar sobre o que fazer em Bilbao. Bem-vindos ao canal do Espanha Total, onde publicamos dicas de viagens pela Espanha. E hoje vamos rumar para o norte da Espanha para te contar tudo o que você precisa saber sobre o que fazer em Bilbao. Como Bilbao fica um pouco fora de mão, não é visitada pela maioria dos brasileiros que chegam na Espanha. O que é uma pena, porque Bilbao é uma cidade muito legal. Tão legal que incluímos ela na nossa seleção das cidades da Espanha que você não deveria perder. Bilbao, que na língua basca é Bilbo, é a maior cidade do país basco. Porém, não é sua capital. É, sua capital é Vitória, Gasteiz. E aqui vale fazer um comentário sobre a língua basca, também conhecida como Euskera. Na realidade, no país basco existem dois idiomas oficiais. O espanhol castelhano ou o basco euskera. Aproximadamente 40% da população é bilíngue, ou seja, fala tanto o espanhol quanto o basco. A imensa maioria dos cartazes no país basco estão nas duas línguas, no espanhol e no basco. Mas você não precisa se preocupar, porque ninguém espera que você fale uma das línguas mais difíceis do planeta. Então, pode ficar tranquilo que com o seu espanhol, o seu portuñol, o seu inglês, você vai se virar muito bem. A sinalização turística, aliás, às vezes está em espanhol, em euskera e em inglês. Bilbao fica na costa norte da Espanha, perto de San Sebastián e não muito longe da fronteira com a França. É uma cidade com uma população de 350 mil habitantes, aproximadamente, mas sua área metropolitana é muito extensa. Então, na grande Bilbao moram quase um milhão de habitantes. A cidade deve sua fama ao Museu Guggenheim, mas vai muito além disso. E você vai descobrir esses cantinhos especiais de Bilbao neste vídeo. Na descrição do vídeo vamos colocar um link para um mapa onde estão localizados todos os pontos sobre os quais vamos falar no vídeo. Começamos nosso passeio onde nasceu Bilbao, ou seja, no Casco Viejo. É, Casco Viejo é o nome que recebeu o Centro Histórico de Bilbao. Que também é conhecido como Las Siete Calles, as sete ruas, porque originariamente eram sete ruas paralelas as que formavam o Centro Histórico. Na verdade, dá para perceber no mapa que eram mais, mas o nome ficou. Las Siete Calles. As principais ruas do Casco Viejo são para pedestres e se perder nelas é uma delícia. É, e também um lugar ótimo para experimentar a famosa culinária básica, nos barcinhos que há no Casco Viejo. E além de percorrer as ruas do Casco Viejo, destacamos dois pontos importantes, a Catedral de Santiago e a Plaza Nueva. E em uma lateral do Casco Viejo, junto ao rio, está o Mercado de la Ribeira. E se você é como a gente, que adora visitar os mercados dos lugares que visita, porque isso é um símbolo da cultura local, você vai adorar. O Mercado de la Ribeira levanta-se no espaço onde antes era a Plaza Maior do Centro de Bilbao, que não existe mais. Centro da vida na cidade antiga. Quando foi construída a Plaza Nueva, que é um dos destaques que já mencionamos no Casco Viejo, a Plaza Maior, que virou a Plaza mais antiga, deixou de ter importância e foi se convertindo aos poucos no mercado. Primeiro com bancas improvisadas e mais tarde com uma estrutura fixa. O mercado moderno que você vai visitar foi reformado por completo em 2010. Cada andar do mercado vem de diferentes mercadorias. No andar térreo, peixe e marisco. No primeiro andar, carne, doces e conservas. E no segundo andar, a parte de frutas e verduras. O mercado conta também com um mercado gourmet, um mercado gastronômico, daqueles que viraram tão populares na Espanha. Um pouco como o mercado de San Miguel em Madrid. É conhecido como La Ribeira Gastro Plaza. Lá você vai encontrar de tudo, cervejas, queijos, vinhos, as famosas tapas, que no País Vasco são conhecidas como pinchos. Então aproveita para dar um passeio pelo mercado gourmet e, quem sabe, aproveita para fazer uma boquinha no meio da manhã. E a Ria del Nervión, também conhecida como Ria de Bilbao, é o caminho natural do rio até o mar. A Ria é super importante para Bilbao, atravessando a cidade como se fosse uma das suas principais artérias. E vai conectando pontos muito importantes da cidade. O Casco Viejo, o Mercado da Ribeira, o Teatro Arriaga, a Prefeitura, chegando até o Guggenheim e muito além. O passeio pela Ribeira é muito gostoso, especialmente num dia com tempo bom, que não é uma coisa muito habitual em Bilbao. Você vai passar pelo Teatro Arriaga, que é um dos principais teatros do País Vasco e também um prédio muito importante na cidade. Um pouco mais adiante, você vai passar pelo Ayuntamento de Bilbao, ou seja, a Prefeitura da cidade. Você vai ver logo que, especialmente durante os meses de verão, a própria Ria é cheia de vida. Então, existem passeios de barco que vão levar você ao longo da Ria a passeios mais curtos e passeios que chegam quase até o mar. E também, no verão, você inclusive poderia alugar uns calhaques para andar pela Ria. Outro ponto interessante na Ria, você logo vai ver esse ponto, é o Puente de Calatrava, que o nome oficial é Zubizuri. Que em básico significa ponte branca. E como todas as sobras de Calatrava, um dia a gente teria que fazer um vídeo, né? Sempre tem um pero. É, teríamos que fazer um vídeo sobre as sobras de Calatrava porque são lindas, mas... Bom, só para explicar um pouquinho o que aconteceu com essa ponte, desde a sua inauguração, aconteceram muitos acidentes, porque o solo, a base da ponte onde as pessoas cruzam, porque é uma ponte só para cruzar pessoas, era de vidro. Ou seja, numa cidade que chove muito, você jamais colocaria um solo de vidro para as pessoas cruzarem de um lado ao outro da ponte. E depois de muito quebra-cabeça, acabaram colocando um tipo de um carpete de borracha, alguma coisa assim, bem aderente para que se possa cruzar essa ponte com segurança. E o mais incrível é que o Calatrava repetiu o mesmo erro na ponte que ele desenhou para a cidade de Venecia. Então, ah, incrível. Mas a ponte é bem bonita, então aproveito para atravessá-la. O próximo ponto funicular de Archanda, que comunica a parte baixa da ria de Bilbao com o monte Archanda. Por sinal, a estação inferior do funicular fica bem próxima da ponte de Calatrava, 5 minutos a pé. O funicular foi inaugurado em 1915 e forma parte da rede de transporte público de Bilbao. Sai a cada 15 minutos e a viagem toda demora unicamente 3 minutos, mas 3 minutos fantásticos. Conforme você vai subindo, a cidade vai aparecendo. É muito, muito bonito. E se você tiver um cartão Baric, que é o passe do transporte público de Bilbao, pode pagar a passagem com o cartão Baric e sai bem barata, bem em conta. Caso contrário, também você pode comprar a passagem na bilheteria do funicular. No ponto final do funicular, há um parque onde você vai ter vistas muito bonitas de Bilbao. E vai conseguir entender um pouco melhor como é a organização da cidade. É uma cidade que teve que crescer encaixotada entre dois morros e com rio cortando pelo meio da cidade. Vale muito a pena subir no funicular de Archanda, além do barato do próprio funicular. E no parque também existe uma grande escultura chamada Huella Digital, que homenageia as vítimas da Guerra Civil Espanhola. Você vai ver ela muito facilmente. Poucos museus podem ter tido um impacto tão profundo numa cidade como foi a construção do Museu Guggenheim para Bilbao. É, o museu é uma sede do Museu Guggenheim de Nova Iorque, que foi desenhada pelo arquiteto americano Frank Gehry e que foi inaugurada em 1997. O prédio do museu tem forma de barco que é uma clara homenagem a uma cidade que está intimamente ligada à atividade portuária. O grande destaque do museu, pelo menos na parte externa, é o revestimento. Então, Frank Gehry se inspirou nas penas e nas escamas de muitos animais para colocar o revestimento exterior, que é feito de gigantescas pranchas de titânio, principalmente titânio, com outros componentes também. E admirar a parte exterior do museu é uma coisa impressionante, porque existe uma mudança de cores conforme vai incidindo os raios do sol. Então, é uma coisa praticamente hipnotizante. É, é mesmo. Você pode ficar sentado. Sim, porque ele toma tons azulados, tons avermelhados, dependendo de como incidem os raios do sol sobre as chapas. E mesmo com o tempo nublado, que é uma coisa bastante comum no País Vasco, é impressionante esses reflexos que incidem nas placas de titânio. Há bastantes divertimentos ao redor do museu. Você vê uma aranha gigante e o mais famoso, provavelmente, é uma obra apelidada de Puppy, pelos cidadãos de Bilbao. Uma obra de Jeff Koons, do artista Jeff Koons, que é um cachorro gigantesco, recoberto por todo tipo de flores, que é absolutamente delicioso. E fez tanto sucesso, que era para ser uma escultura temporária por aí. E acabou ficando inserido na paisagem. E olha que todas as flores são naturais. A manutenção do cachorro é brava, não? Quando eles precisam trocar o trabalho de muitos dias. Mas é muito bonitinho o cachorro. Vale a pena conhecer o Museu pela Arquitetura. Se você quiser entrar, é um museu de arte contemporânea. Mas pode ser que o mais importante seja conhecer um case que hoje é estudado como uma obra pode mudar uma cidade. Existe um Bilbao antes do Guggenheim e depois do Guggenheim. Antes do Guggenheim, Bilbao era uma cidade cinza. Ninguém ia para Bilbao. Não tinha nada interessante. Era industrial. É, muito industrial. Aliás, o lugar onde está o Guggenheim eram todos estaleiros e a indústria... Siderúrgica. E a partir do Guggenheim começou um processo de revitalização da cidade com muitos projetos novos. E uma coisa que é super importante, um novo astral. E hoje os bilbaínos são muito orgulhosos da cidade. E passeando pelas ruas você sente essa nova Bilbao. É uma cidade muito legal. E em parte foi graças ao projeto do Museu Guggenheim. E agora o passeio continua indo pela Ria e saindo de Bilbao. Chegando nas cidades de Gertschu e Portugalete. E conectando ambas cidades existe uma estrutura industrial absolutamente deslumbrante que é o Puente de Vizcaya. É também conhecido como Puente Colgante. Que pela sua importância foi declarado recentemente Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Muito provavelmente você nunca tenha visto nem tenha viajado em uma ponte como essa. Porque são poucas que existem pelo mundo. Consiste numa estrutura de metal enorme com o tipo de uma plataforma suspensa por cabos. E nessa plataforma entram os carros e os pedestres. Para cruzar de um lado ao outro. É. E a ponte foi desenhada desse jeito porque pela Ria de Bilbao entravam embarcações muito grandes. Então tinha que ter um grande vão livre para as embarcações poderem passar. Atravessar a ponte é bem divertido. Mas a viagem passa rápido demais. É muito, muito rápido. Se você tiver o cartão Bariq, o cartão do transporte público que mencionamos quando falamos do funicular de Archanda. Vai poder pagar sua passagem com o cartão. Caso contrário existem máquinas de venda automática de passagens. E muito provavelmente você vai comprar unicamente uma ida. Porque não vai voltar. Logo mais vamos explicar. Na hora de embarcar na plataforma, os carros e as motos ficam no meio, na parte aberta, enquanto existe um cabine na parte lateral onde entram os pedestres. E se você não sofre de vertigem, existe a possibilidade de cruzar a ponte pela parte superior da estrutura. Nós não tivemos coragem. É, você não se preocupa, você sobe de elevador e depois você atravessa por cima pela estrutura de ferro. As pistas são incríveis, mas é isso. Não, não é para a gente. Se você quiser, existe essa possibilidade. É muito fácil chegar no ponte de Vizcaya. O que a gente sugere é que estando no centro de Iberval, você pega o metrô, a linha do metrô que vai até Portugalete. Chegando em Portugalete, você vai descer a pé, são cinco minutos, até a Basílica de Santa Maria de Portugalete. Onde há um terracinho com umas vistas muito bonitas do Puente Colgante. E, depois de ter tirado suas fotografias, você vai descer até o nível da Ria. Você vai atravessar a ponte e, estando já no lado de Getschum, vai procurar a estação do metrô Areeta para voltar para o centro de Bilbao. Então, é muito fácil. É um roteiro circular. Você entra por Portugalete, atravessa, sai por Getschum. E aproveite para dar um rolê por Portugalete, que conta com edifícios muito bonitos. É, um lugar bem, bem legal. E se você tiver aí um pouco mais de tempo, você poderia fazer um passeio pela Ria até Santurce, que era um antigo vilarejo de pescadores. É, estando em Portugalete, é só não atravessar a ponte ainda. Você continua caminhando pela Ria no sentido do mar, com a cidade atrás. São uns 20 minutos, mais ou menos, de caminhada. É, e se você for até Santurce, não esqueça de experimentar as sardinhas, que é uma das especialidades do vilarejo. É, se for temporada de sardinha, você pode aproveitar para experimentar. E depois, ou você pega um transporte para voltar para Bilbao, ou você caminha até a ponte de novo para atravessar. Pode parecer um pouco estranho indicar o metrô como uma atração de uma cidade, mas você logo vai entender por quê. No caso de Bilbao, isso se justifica. É, o metrô de Bilbao é um sistema muito moderno, muito pequeno, unicamente conta com três linhas que conectam o centro da cidade com a área metropolitana. As obras do metrô começaram unicamente em 1988, e a primeira fase foi entregue em 1995. O sistema foi desenhado e construído pelo estúdio do famoso arquiteto britânico Sir Norman Foster. É, ele escolheu aço, cristal e cimento para o projeto. O metrô de Bilbao já ganhou muitos prêmios internacionais pelo seu design. E o que provavelmente é o cartão postal mais famoso do metrô e da cidade, são os conhecidos ou apelidados como fosteritos. O que são os fosteritos? Na realidade, seria a boca de entrada do metrô, que é uma estrutura alongada, com vidro e aço, muito moderna, muito arrojada. É, ele recebeu esse nome em homenagem ao foster. Então, o foster virou fosterite. Um vídeo sobre o que faz em Bilbao não poderia deixar de falar sobre a comida, que a comida é um assunto muito sereno no país básico. Vocês não imaginam até o ponto de ser um assunto fundamental na vida dos básicos. E um dos exemplos mais conhecidos da comida básica são os pinchos. E o que são os tais pinchos? São os tiragostos, que vêm apresentados assim com um palito, espetados em um palito, que em outras partes da Espanha são conhecidas como tapas. É, só que são as tapas com palito, são as tapas, o formato das tapas no país básico. São os pinchos. E lá onde você for, nos bares onde você vai entrar, vai ver um monte de pinchos, todos bem arrumadinhos, montadinhos, lá aguardando por você. Bom, isso dos balcões nos bares é uma coisa alucinante, porque é um espetáculo de cores, formas. Eles capricham muito na apresentação dos pinchos no país básico. Você pode acompanhar os pinchos ou com zuritos, que são pequenos copos de cerveja, ou com chiquitos, que são pequenos copos de vinho. Então você pede um pinchos, um zuritos ou um chiquitos. É, a apresentação da bebida é em um copo completamente diferente do que você vê nos bares normais de outras partes da Espanha. Porque são copos assim, pequenos, bem pequenos e com a boca bem alargada. Então, se você for para Bilbao, vai querer chiquitear. Que chiquitear é o termo equivalente a tapear, que é ir de um bar para outro, bebendo e comendo, bebendo e comendo, chiquitear. E com a comida chegamos no final do vídeo, onde tentamos te explicar o que você pode fazer em Bilbao. Você já foi para Bilbao? Tem alguma dica que você compartilha com a gente? Se tem, deixe o seu comentário aqui na caixa de comentários. Então, se você gostou do vídeo, deixa um like para a gente. E se você quiser acompanhar nosso trabalho, inscreva-se no canal. Se você clicar na campainha, vai ser avisado cada vez que subirmos um novo vídeo. Então, a gente vai se ver em Bilbao, como se fala em básico, o Rengor à Arte. Agur!